Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha mãe, não. Não foi errado. Minha esposa, 5 mil. Pagar. Ô, bichão. Pago, pago. Valeu, PicPay. Obrigado. Lembra de ficar caladinho durante o vídeo. Ai, ai, meu Deus. Acabou aqui, né? PicPay, obrigado. Valeu. Atenção. Caio, faça a sua transferência. Ah, tá. Perdão. Ah, transferência pro anjo. Tá aqui. Oi, amor. Estamos muito orgulhosos de você, morrendo de saudades. Papai, você tá na TV, você ganhou. Mãe, eu tô muito feliz. Muito orgulho, muita satisfação de ver. Você tá morrendo de saudade. Mãe, o que a senhora tá fazendo aí de gostoso? Tô fazendo a comida preferida do meu jeito. Piqui, anjo e o tradicional franguinho carpina. Um beijo, te amamos. Beijo, papai. Beijo. Sempre, te amamos. Mas o papai, meu amor. Roda de novo, roda de novo. Ai, meu Deus. Rapaz do céu. Ai, gente. Pira no pé. Ai, meu Deus. Achei a valer estranha, velho. Você pira? Estranha por quê? Eu conheço ela. Tá estranha não, meu amor. Não pira não. Não pira não, moço. Sai com vergonha aí, que já deve estar toda famosa lá fora. Para, Caio. Quando vê a felicidade ali da Alice, quem pinta no lixo ali, só de ver você aqui, ó. Olha, meu amor, fica assim, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem com elas. Tá não, moço. Não vendo a moda, não. Sério, é uma racheta estranha. Não sei. Tá estranha não, tá estranha não. Não, eu conheço ela. Será que a carinha é meio triste? Imagina pra ela aparecer na televisão, na Rádio Nacional, assim. Tá triste não, tá triste não. Não, não fica mal não, pelo amor de Deus. Isso aí tem que ter uma injeção de ânimo. Ver que as suas meninas estão tudo bem lá, ó. Ô amor, pelo amor de Deus. Todas bem, família inteira. Todo mundo bem. Todo mundo bem. Viu, tá todo mundo bem. Tá todo mundo te mandando muita energia positiva de lá. Viu? Tá. Não fica mal assim, não. É saudade, é normal a gente ficar assim, mas dá saudade. Você tá fazendo uma trajetória linda aqui. Não tá fazendo mal pra ninguém. Tá seguindo tudo que você pensa direitinho. Viu? Não fica mal não. Tá. É normal, é normal, é normal. É saudade, é saudade. Aposto que elas lá agora estão te mandando super energias positivas. Fica assim, não, isso é normal, isso é normal. A gente fica muito triste aqui. Fica mal não. Nossa, achei que ela fosse estar mais feliz. Não sei. Ela tava. Porque pra ela também é difícil, ela tá fazendo um vídeo pra televisão. Não fica assim. Tenho certeza que ela tá super feliz com tudo que você tá fazendo aqui, como você tá se comportando. Ai, vamos. Não é possível, cara. Não, você não fica com essas coisas na cabeça, não. Ela tá aí feliz, rapaz, te vê aí, ó. Eu fiquei com medo disso acontecer. O que você acha? Não sei. Não achei, não vi firmeza nela. Nesse domingo, dia 14 de fevereiro, foi a vez de Bartião, Caio, no almoço do anjo. Pois ele ganhou a prova do anjo e tem a chance de rever a sua família. Ele vê sua esposa, suas filhas e também vê a sua sogra. Que elogia ele bastante. Só que quando acaba a filmagem, ele fica achando que sua esposa não está muito bem com ele. Ele fica em dúvida com a reação dela. Diz, ah, eu conheço ela. E ela não é assim. Não disse que me amava com gosto. E ele ficou com essa pulga na cabeça. Mas Sarah, eu sempre estou dizendo que isso é normal. Que às vezes a produção corta algumas coisas. Pra não passar informação para os participantes. Mas e aí? O que achou? Dê sua opinião aqui. Dê seu like no vídeo. E se inscreva no canal. Agora sim, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí? E aí? Obrigado.